Pronto, tá ao vivo agora Isso aí vai cair, ô Zé Mané Segura esse negócio que você vai cair, ô Tá pra ver a bolsa certinho Tá transmitindo Paulo? Tem sim O meu tem? Tem sim Cinco, tem cinco Cinco, 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 cinco Vamos lá Vou começar aqui Um sem envelhecimento Então tem um bloco de quatro quilogramas Que ele vai ser colocado Numa mola Aqui a posição Ela é x Igual a zero Ela não está estendida ainda Vou colocar Esse bloco Aqui Então, na posição de equilíbrio Ela deixa de estar nessa condição E que estende Um certo valor Certo? Então aqui eu coloquei a massa De quatro quilogramas Então nessa condição aqui O que eu vou conseguir determinar? Como ela desceu Tem uma força peso E uma força elástica Força elástica Força peso Então aqui Igualando pela dinâmica Vai ficar Peso É igual Força elástica É equilíbrio Massa Vezes a gravidade É igual K Vezes deslocamento Só que eu não sei Quanto que ela desceu Mas eu posso determinar Bom A massa é quatro quilogramas A aceleração da gravidade É dez O valor do K É Seiscentos miltonetros Eu vou descobrir Quanto que a bola desceu Então X vai ser igual Quarenta Dividido por Seiscentos Cortou, cortou Quatro sobre setenta Vai dar Dois sobre trinta Um sobre quinze É isso? Um sobre quinze Quanto dá um sobre quinze Céus? Zero vírgula zero Meia sete Zero vírgula zero Meia sete metros Meta, decímetro, centímetro e milímetro Então quer dizer que ele desceu Sessenta e sete milímetros Então se perguntar Se a deflexão estática Ia responder Esse valor Mas não perguntou nada disso Porque é só de frequência natural Isso daí seria Quanto ela desceu Quando você jogou o peso Quando eu coloquei o peso Não tem nada de movimento ainda aí Frequência natural Frequência natural Preto de sistema Sem amortecimento Raiz quadrada De K Sobre N Então a frequência natural Vai ser K Seis centos Dividido por quatro Então vai dar um Rega N Raiz de Cento e cinquenta Doze ponto Alguma coisa, né? Doze Vinte e quatro Vinte e cinco Radianos Por segundo Se isso já limitasse a frequência em Hertz Ia pegar isso aqui Bombeca N é igual a dois Pi Vezes F Aí eu vou encontrar a frequência em Hertz Então F é igual Doze vírgula vinte e cinco Dividido por duas vezes Pi Os dois são frequência natural Um frequência em Hertz Outro em radianos por segundo Doze ponto vinte e cinco Dividido por dois Pi Um vírgula nove quatro Nove quatro nove Um vírgula nove quatro nove Hertz Se perguntasse o período Período é o inverso da Frequência em Hertz Então um sobre Um vírgula nove quatro nove Isso aí vai dar um período Em segundos De quanto? Zero vírgula cinco Vinte e um Três Zero vírgula cinco Vinte e um Três Segundos Então aí são características Do movimento Anônico simples Tá? Aí vem a segunda parte Que o bloco é empurrado Zero vírgula zero Seis metros Para cima Então depois que ele entrou Em equilíbrio Você vai jogar ele para cima Zero vírgula zero seis metros Então o que a gente vai Considerar aí é o seguinte Nessa posição Que é a posição de equilíbrio dele Aqui meu x vai ser zero Ou meu y vai ser zero Tanto faz Se for para baixo Eu vou admitir que ele é positivo Se for para cima Eu vou admitir que ele é negativo Então aí eu consigo montar o que? Eu consigo montar Aquela condição de contorno Qual? Para tempo Igual a zero O x Que é a posição Vai ser Zero vírgula zero seis Espera aí Não entendi O que você não entendeu? Depois Não é de se copiar Presta atenção Pocaré Eu perdi todo É por isso que você perdeu Você está prestando isso No seu caderno Vai se perder mesmo Só tem coisa perdida Para essas calcas Para baixo Ele é positivo Para cima Ele é negativo Como ele está falando O que? Empurrado Zero vírgula zero seis Para cima Eu estou considerando Que isso daqui é negativo Ah, porque você colocou Para baixo Positivo Para cima Negativo Tá No tempo Enrola a zero Como ele foi empurrado Para cima A posição dele aqui É menos zero vírgula zero seis Eu empurrei ele para cima E ele vai ser solto A partir do repouso Solto a partir do repouso A velocidade dele vai ser quanto? Zero São essas condições que eu preciso Tempo igual a zero Que é quando vai começar O número Se eu vou empurrar Para cima Negativo Se ele vai vir para baixo Positivo E se ele vai ser O repouso A velocidade é zero Certo? Uhum Uhum Quinto Ai meu Deus do céu Vou jogar para cá Dá para marcar você aí na live, senhor? Na live aí? Dá Como é que faz? É só você depois marcar Quando terminar Ah, quando terminar, né? É Bom jeito Então vamos continuar aí Então é a equação horária A partir disso aqui, ó X é igual A Cosseno de ômega n T Mais B Seno de ômega n T Isso Posição Então X vai ser a nossa posição Eu vou ter que fazer o que? Eu vou ter que derivar esse cara Para encontrar a velocidade Então derivada disso aqui Vai ficar o que? Derivada de cosseno de ômega n T Ômega n sai Vezes a Derivada do cosseno Digo o que? Seno, né? Ou menos seno Menos seno Então Menos seno De ômega n T Mais Derivada disso aqui Ômega n sai Derivada do seno Cosseno De ômega n T Então agora é para pegar aquelas condições de contorno Então a primeira condição de contorno É essa aqui Quando o tempo for zero A posição é menos 0,06 Quando o tempo for zero A velocidade é zero Então Aqui eu tenho a posição Que é o X E aqui eu tenho a velocidade Que é o X ponto Então Pegando essa posição É Menos 0,06 É igual A Cosseno Pega ômega n Ômega n 2,25 Que multiplica o instante Que é zero Cosseno de zero É um Seno de zero É zero Então quer dizer que essa parcela Desaparece Sobrou o que? Que A É menos 0,06 Vamos para Velocidade Na relação De velocidade Ele parte do repouso Então vai ficar Zero É igual Menos 12,25 Vezes O A Que eu acabei de encontrar Menos 0,06 Vezes Seno De 12,25 Vezes o instante de tempo Que é Zero Certo? Mais Vou na mesma sequência Aqui Ômega n 12,25 B Que eu não sei Cosseno De quem? De 12,25 Vezes Zero Certo? Seno de zero Zero Cosseno Cosseno de zero Um Sobrou o que? Tudo isso aqui zerou Sobrou a parte de baixo Isso aqui é um Um vezes isso vai dar 12,25 Então isso aqui quer dizer o que? Que zero É igual 12,25 Pi Como aqui Eu tenho zero Dividido por 12,25 Pi Vale Zero Se o B Vale zero A gente consegue encontrar a equação horária A equação horária vai ser quem? X É igual O A Menos Zero Vígula Zero Cosseno De 12,25 T O V Aqui no meu zero Então ele vai zerar todo esse pedaço Essa vai ser a nossa equação horária do movimento Desde o ativismo que o movimento é positivo para baixo e negativo para cima Então esse aqui é o item B Vai Alguém vai perguntar alguma coisa aí? Vamos ver Entenderam? O carão falou que entendeu Agora que o Celso entrou na sala O Celso está aqui, enchendo meu saco Não, não é bom dia não O Celso está enchendo meu saco Você não está entendendo Quem mais está vendo aí? Então Eu vou deixar aí para vocês poderem assistir Daqui a pouco eu volto Que eu vou apagar a lousa Já volto Já volto O Celso está aqui Já volto O Celso está aqui O Celso está aqui E aí Eu vou deixar aí